Da Vista aí, de Fortinho, Ceará, bora todo o Brasil A visão de mora, mora, vocês sabem bem A palavra vale o tiro, porque nós é o trem Nós não rende pro sistema, vai peidar pra quem Eu nunca andei na linha, menos é no trem Porque a visão não é só pra aqueles que não gostam Falador fala de nós, mas fala pelas joias Forte em ouvir o papo reto, vagabundo tem Sabe que nós joga fome, fome é sem nem A vacila, solta aí, vacila quem quiser A cobrança é severa pra homem e mulher Nós é o certo pelo certo, nós é organizado Se tentar pegar o juninho, vai ficar vissado Aqui é o certo pelo certo, nós é organizado Mas se tentar feitar, vou pular, vai te vaciar Da Vista aí, de Fortinho, Ceará, bora todo o Brasil A visão de mora, mora, vocês sabem bem A palavra vale o tiro, porque nós é o trem Nós não rende pro sistema, vai peidar pra quem Eu nunca andei na linha, menos é no trem Porque a visão não é só pra aqueles que não gostam Falador fala de nós, mas fala pelas joias Forte em ouvir o papo reto, vagabundo tem Sabe que nós joga fome, fome é sem nem A visão de mora, mora, vocês sabem bem A visão de mora, mora, vocês sabem bem A palavra vale o tiro, porque nós é o trem Nós não rende pro sistema, vai peidar pra quem Eu nunca andei na linha, menos é no trem Porque a visão não é só pra aqueles que não gostam Falador fala de nós, mas fala pelas joias Forte em ouvir o papo reto, vagabundo tem Sabe que nós joga fome, fome é sem nem Então vacila, solta aí, vacila quem quiser A cobrança é severa pra homem mulher Nós é o certo pelo certo, nós é organizado Mas se tenta feitar, vou com uma bate, vai de raça Davi Style, de Fortin, Senhora, para todo o Brasil